Oi gente, tudo bem com vocês? Ah, meu Deus! Em setembro, quando eu fiz o vídeo de 100k, eu não imaginei que em janeiro a gente estaria aqui comemorando 200 mil inscritos. Primeiramente, obrigada. Muito obrigada por confiar em cada ensinamento meu, muito obrigada por confiar em cada vídeo meu. Nada é mais gratificante aqui nesse canal do que ler todas as mensagens de vocês falando que conseguiu maquiar depois que viu algum vídeo meu, que conseguiu fazer uma maquiagem profissional. E muito obrigada por estar aqui, por ser inscrito no canal. E bora agora fazer o que a gente gosta, o que a gente ama, que é maquiagem. Gente, eu poderia escolher uma maquiagem diferente pra hoje. Qual é a maquiagem que eu mais amo? É a make gringa? É a make opaca? Então hoje eu vou me inspirar numa maquiagem opaca, gringa, de respeito da nossa principal. A nossa inspiração, a Lina. Gente, é claro que eu tinha que trazer uma make da Lina, é claro. Eu amo, vocês amam, que eu sei também. Então é claro que eu tinha que trazer uma inspiração dela pra esse vídeo de 200k. E eu espero muito, muito mesmo que vocês gostem, que vocês reproduzam e arrasem aí. Antes de começar esse vídeo, o principal, não esquece de deixar o seu like, de se inscrever aqui no canal, que é muito importante pra mim. Agora sério, bora começar esse tutorial. Eu sei, eu falei demais. Desculpa, mas vocês não vão se arrepender. Agora coloca esse cabelo aqui atrás da orelha, daqui a pouco a gente transforma na Lina. Por enquanto, deixa tudo aqui, bonitinho. Como vocês já sabem, pele limpíssima pra gente começar essa maquiagem. E agora é hora da hidratação pra essa pele ficar aquele chuchuzinho. Vou usar o Hydra Glow da Kiss New York. Peguei uma quantidade assim e vou espalhar por todo o meu rosto. Pálpebra abaixo dos olhos. É isso daqui que vai deixar essa sombra bonita aí na pálpebra, tá? Hidratar. Pra sombra não craquelar. Tá bem lisinha. Abaixo dos olhos também. Gente, mas assim, vocês me aguardem nessa pele, tá? Eu vou fazer uma pele tão gringa, mas tão gringa. Pele hidratada. Agora eu vou usar um produto também pra hidratar minha pele, que é quase uma duplinha desse hidratante. Que é essa bruma daqui, ó, também da Kiss New York, que ela ajuda a hidratar. Ela refresca e hidrata. Pronto, ó. Só deixar secar. Ai, que cheiro fresco. Delicioso. Pele hidratada. E agora eu vou usar um primer. Hoje eu vou usar o primer Fuse da Ruby Rose. Pego uma quantidade assim e eu vou passar só aqui, ó, no centro do meu rosto e nariz. No centro aqui, ó, da minha bochecha e movimento circular. Bora agora pra base. Eu escolhi uma base com cobertura bem alta e mate, pra já começar daquele ar de gringa. Vou usar a base My Secret da Dalla na cor 02. Vou aplicar, ó, direto na minha pele. Essa base tem aquela cobertura que a gente ama. E vai cair. Ui! Eu quase que o espelho mesmo cai. Agora eu vou usar a esponja da Mari Saad. Eu sempre uso ela úmida pra ela ficar bem fofinha assim. E também ela espalha melhor a base. E suga menos produto quando ela tá úmida, tá bom? Vou espalhar no meu rosto todo. Aproveito e passo no pescoço. Pálpebra sempre pra já igualar o tom. Vocês sabem que aqui a gente passa em tudo, né? Olha, até na sobrancelha. Mas eu passo na sobrancelha pra tampar o tom da minha micropigmentação. Base espalhada. Já tem uma cobertura linda, né? Mas hoje eu estou atrevida. Vou usar o corretivo 03 da Jessica Make. E vou camuflar mais ainda a minha pele. Principalmente aqui, ó, na região da olheira. Quero mais cobertura. Cobertura. Esponja novamente. Espalho aqui bem abaixo dos meus olhos com esse corretivo. Hora de iluminar agora essa pele. Eu vou iluminar este rosto inteiro hoje. Vou usar o corretivo 03 da Visela. Esse daqui é o vegano, tá? E eu vou fazer o seguinte. Eu vou iluminar aqui abaixo dos meus olhos. Na testa. Nariz. E aqui. E com a esponja, ó, eu venho espalhando esse corretivo bem rente aqui abaixo dos meus olhos. Aproveita e passa aqui um pouquinho também, ó. Gente, esse corretivo ardeu meu olho. Nossa, ardeu muito. Geralmente não arde. Vou passar também o restinho na pálpebra. Pronto, ó. Pele iluminada. Agora é a hora do contorno. Eu vou fazer contorno nesse rosto inteiro. E o corretivo é o queridinho 11 da Visela da linha Satin. E agora o truque que manda neste canal. O truque mais perfeito daqui, gente. Que todo mundo sabe qual que é e que facilita a vida. Bora de contorno super fácil, ó. Coloca aqui um pouquinho na sua mão. Com o outro lado da esponja que você não usou, você esfuma dando batidinhas. Você pode fazer isso com o pincel também. Mas com a esponja é mais fácil. E aí você vem bem aqui, ó. No ossinho. No ossinho mesmo, ó. E dá batidinhas. Pra esse contorno aparecer aqui lindo, maravilhoso. Olha isso, ó. Também passa aqui na testa, ó. Só dá batidinhas pra esfumar tudo isso. Eu amo o contorno mais marcadinho. Se você não gosta, você pode fazer ele bem naturalzinho. Se tiver com dificuldade de esfumar, ó. Só você virar a esponja que dá uma esfumada com o lado do corretivo mais claro, ó. Na foto ela tá com o contorno bem marcadinho. Do jeito que eu gosto. Então eu vou deixar assim mesmo, tá? Hora de selar essa pele. Vou usar o pó Banana Light da Mahave. Sempre tiro o excesso antes abaixo dos olhos. Pálpebra. Ou onde tenha acumulado qualquer pouquinho de corretivo ou base. E com a esponjinha, começo selando aqui abaixo dos olhos. Eu vou selar essa pele toda sem miséria. Aqui eu selo em volta do contorno. pele selada. E agora eu vou varrer, ó. Todo esse pó com o pincel grandão assim. Agora sim, ó. Eu posso varrer em cima do contorno. Gente, ó. O bom de fazer o contorno um pouquinho mais marcadinho, que é pouca coisa agora que a gente usa de contorno em pó. Ele já fica lindo e maravilhoso. E hoje eu vou usar essa paletinha da Visela. Contorno Blush Iluminador. A cor dessa é 02. E eu vou pegar bem pouquinho o contorno, ó. Selar onde eu fiz o contorno com corretivo. Passar aqui também. O blush, ó. Eu pego com o mesmo pincel, tiro o excesso. E passo aqui, ó. Agora eu vou tirar o excesso, ó. Desse blush. E... Vou pegar um pincelzinho fininho, de corretivo mesmo, mas ele tá limpo. E vou pegar o contorno. E vou contornar o meu nariz. Porque ela tá com o contorno bem feitinho. Tô usando o contorno da Visela mesmo, tá? Em pó. Sempre fecha aqui na pontinha. E agora eu esfumo um pouquinho esse contorno. Vou passar o iluminador agora da mesma paletinha. No nariz eu vou passar com o meu dedinho, bem na pontinha aqui, ó. Se tiver ficado marcado pra vocês verem, vocês relevem, porque aqui não tá não. Hora da sobrancelha agora. A dela tá bem marcadinha. E eu vou usar a sombra Hello Brow da Visela, na cor 01. Começo sempre penteando, como vocês já sabem. Como teve muita cobertura aqui nessa pele, com base de cobertura alta, corretivo de cobertura alta, minha sobrancelha ficou bem clarinha, ó. Porque eu sempre passo em cima dela pra tampar a micropigmentação. Então eu vou usar só mais um pouquinho nessa sombra hoje, pra minha sobrancelha ficar um pouquinho mais escura. Olha só que diferença, gente. Ela é um pouquinho mais escura, só pra ficar mais no tom do meu cabelo. Olha essa sobrancelha, gente. Como que muda o rosto, né? É completa tudo. E agora eu vou usar o Brow Up da Visela, pra passar a minha sobrancelha, que é um gelzinho. Agora sim, gente. Essa pele, essa sobrancelha, esse contorno. Amei. Agora bora pros olhos. Ai, tá muito lindo, gente. Esse olho tá muito lindo. E pra começar eu vou usar essa paleta da Ruby Rose. E vou usar esse cinza. E com o pincel de esfumar bem pequenininho, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou marcar o meu côncavo, como se fosse um C ou um V deitado. E agora eu vou esfumar um pouquinho. Onde eu marquei, ó. Eu não passo nem pra dentro e nem muito pra fora. Agora eu vou usar esse marrom e vou passar no mesmo lugar, ó. Agora eu vou pegar um pincel um pouco maior e vou esfumar sem invadir o espaço aqui dentro, ó, na minha pálpebra, tá? Agora chegou a hora do preto da paletinha. Com o pincel pequenininho também, extremamente pigmentado. Volto com o pincel maior. Volto com o pincel maior. E sombra. Agora eu vou fazer o seguinte, vou pegar uma canetinha delineadora. Essa daqui é da Visela. E eu vou fazer um traço reto no meu olho. Até chegar aqui no esfumadinho escuro que eu fiz. Feito isso, agora a gente volta com aquele pincel pequenininho com sombra preta. E passa aqui no finalzinho desse delineado até ele sumir, ó. Depositando bem no finalzinho dele. Depois a gente volta com aquele pincel maior e dá uma leve esfumada aqui na bordinha, ó. Vou pegar um pouquinho do marrom que eu peguei, que eu usei, e passar aqui no meio, ó. Só pra criar um degradê. Agora eu vou usar o lápis preto da Miss Lari na linha d'água. Vou passar até no inicinho. E vou usar a sombra preta agora. Vou esfumar bem rente a raiz dos meus cílios. Agora eu vou usar essa sombra marrom e esfumar em volta. Se cair qualquer coisa na pele, ó, é só varrer que sai tudo, porque nós selamos essa pele, né? Vou pegar a canetinha delineadora de novo e vou dar uma alongada aqui no cantinho interno do meu olho. Ó, foi bem pouquinho. Agora eu vou usar o rímel da Mayana Beauty. Bora abusar desse rímel que a gente gosta. Hora dos cílios. Hoje eu vou usar o 136 da Kiss New York. Olha essa make com esses cílios, gente. Que completo que ficou. Agora eu vou usar o lápis da Masco da Mahave pra contornar minha boca. Porque ela está com um contorno marrom. Passei ele um pouquinho mais pra dentro e agora eu esfumo. E venho com um tico de corretivo, gente. Porque assim, a marca registrada... Cancela, gente, cancela. Porque é a marca registrada das makes gringas. Ó, só aqui no centro. E gloss 300 da Max Love pra finalizar. Make pronta, gente. E sério, eu não poderia ter escolhido maquiagem mais especial pra esse vídeo do que essa. Gente, eu nunca me senti tão linda. E esse cabelo, gente. Esse cabelo, essa maquiagem, essa boca. Vocês concordam que não poderia ter escolhido maquiagem melhor pra comemorar os nossos 200 casos que essa? Vocês concordam? Diz que sim, gente. Não é possível. E eu quero saber o que vocês acharam, pelo amor de Deus. Fala aí o que vocês acharam dessa maquiagem, dessa produção, desse esfumado, desse contorno, dessa boca. Eu quero saber de tudo. Me conta aí nos comentários, por favor. E, gente, mais uma vez, muito, 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 muito obrigada por você me acompanhar. Obrigada por estar aqui a cada vídeo, tá? De todo o meu coração, muito obrigada. Eu espero muito, muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de deixar o seu like aí pra mim. De se inscrever no canal, que é muito importante pra mim, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho